Vamos atualizar os números do coronavírus. São boas notícias também que chegam de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A pandemia pode ter tido uma redução de números por todo o mundo. Hoje foram registradas 20 mortes, é isso? 77 mortes no total e 20 mortes só hoje. É isso, Aguiar Júnior? Atualiza pra gente esses números, por favor. Boa noite. Oi, Bate. Boa noite. Pois é, infelizmente eram 57, hoje mais 20 mortes foram registradas, segundo o Ministério da Saúde, viu? E aí passamos de 2.433 casos, inclusive, confirmados, não de mortes, mas de pessoas infectadas pela Covid-19, para 2.915 casos confirmados, viu? E aí, infelizmente, o estado de São Paulo continua na frente com o maior número de pessoas infectadas, segundo o Ministério da Saúde, passando aí para 1.052 casos confirmados, depois vem o estado do Rio de Janeiro com 421 casos confirmados da Covid-19. E aí sim, vem os dados do Ministério da Saúde, do número de mortes que foram atualizados hoje, esses dados, 77 mortes, viu? São Paulo continua na frente com 58 casos, e aí depois vem o Rio de Janeiro com 9 casos, Pernambuco e Ceará com 3 casos de morte, os dois estados, cada um com 3 casos, depois vem Amazonas, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cada um desses estados com uma morte registrada, segundo o Ministério da Saúde, viu, Bate? Obrigado, Aguiar. Eu volto daqui a pouco com você. Já já durante a entrevista, nós vamos falar mais sobre a cloroquina, né, junto com a paciente de 62 anos, a dona Marli, que gravou comigo agora há pouco uma entrevista exclusiva, contando sobre o tratamento dela, e vamos conversar também com o médico infectologista. É bom deixar bem claro, a cloroquina, inclusive no caso dela, entre a vida e a morte no hospital, é um medicamento que só foi utilizado enquanto ela estava no ambiente hospitalar. Não se pode fazer uso desse remédio sem prescrição médica, e por enquanto, em todos os testes, a cloroquina será usada em ambiente hospitalar. Vamos agora à Brasília com informações. Existe uma proposta para aumentar o benefício para trabalhadores informais para R$ 600. Quem nos conta é o Clébio Cavagnoli. É isso que está ao vivo em Brasília. Boa noite. Oi, Bate. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Boa notícia daqui de Brasília, Bate. Essa proposta foi aprovada há poucos minutos e, segundo o governo federal, que elaborou o projeto, vai pagar a trabalhadores informais R$ 600 por mês enquanto durar essa crise provocada pelo coronavírus. A expectativa do governo é que isso alcance 24 milhões de brasileiros. Outra boa notícia em relação a esse projeto é que famílias com dois trabalhadores ou com mães solteiras vão receber até R$ 1.200 por mês. Claro que essa proposta, Bate, agora precisa passar pelo Senado Federal, também numa sessão virtual, que deve acontecer ainda amanhã. Pelo menos essa é a previsão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Outra informação importante é que essa medida foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem falado desde ontem que vai priorizar os mais vulneráveis. Ele também mandou ao Supremo Tribunal Federal, agora há pouco, um projeto de uma medida provisória também, que vai liberar, Bate, pelo menos R$ 36 bilhões, destinados ao pagamento integral de salários, desde que sejam no teto de R$ 3 mil, para trabalhadores de bares e restaurantes em todo o país, enquanto durar também essa crise causada pelo coronavírus. Eu volto com você, Bate. Obrigado, Clébio. Daqui a pouco eu chamo você aí de Brasília com novas informações.